Filmes que eu mais detestei em 2022. E eu achei esse ano até que satisfatório nesse sentido, porque como eu tava sem tempo, eu acabei evitando muita coisa. Quinto lugar, eu coloco Morbius, que é tão ruim quanto as pessoas dizem sim. É um filme horroroso em todos os sentidos. Fazia tempo que eu não vi um filme feito numa má vontade tão grande. Eu acho que nem quem dirigiu isso deve gostar desse filme. Até porque esse filme foi tão picotado e refilmado que eu tenho certeza que até quem participou da produção não deve ter reconhecido quando assistiu. Um Natal cheio de graça. O filme de Natal da Netflix protagonizado pela GK. Extremamente forçado e sem graça. E ele é ruim até mesmo para os padrões de uma comediazinha boba de Natal. Persuasão da Netflix. Pegaram a obra da Jane Austen e tentaram transformar numa fleabag. Spoiler, não deu certo. Halloween Ends, que além de ser um filme muito ruim, é a pior finalização que eu vi para uma franquia junto com Ascensão Skywalker. No filme, sem nenhuma coerência e ainda desrespeito o legado dos personagens. Uma menção desonrosa aqui para a Blonde, da Netflix, que apesar de ter sido um filme que eu detestei, eu não coloquei ele na lista porque ele pelo menos tem alguns pontos positivos bem fortes. A atuação da Ana de Armas e a fotografia. Em primeiro lugar, A Bolha, da Netflix. Aquele filme que você vai assistir duvidando da galera que está falando mal, pensando, cara, não deve ser tão ruim assim. E ele acaba se tornando o seu maior desperdício de tempo no ano. E aí E aí E aí E aí E aí